Oiê, tudo bem? Hoje é dia de pequenos apartamentos E olha que coisinha mais linda esse apartamentinho de só 30 metros quadrados que a gente vai conhecer hoje Em um apartamento pequeno, inspirado na série Apartamentos Pequenos Conta tudo a começar dessa parede maravilhosa que você fez aqui Olha essa parede! Não acredito! O teto é meio rosa É rosa, é rosa Olha que legal, pintou pela metade Essa iluminação, por favor, abraça pra nós Posso abrir? Gente, é a vida real É um projeto onde a gente mapeia a arte popular e o artesanato do Brasil Cara, me dá uma olhada Isso tá muito legal, cara Tá vendo? Que massa! Vou fazer isso na sua casa Se você não sabe o que fazer, você vai fazer agora É uma tirinha de couro Ele colocou a madeira em cima da pedra que tava aqui Tava tudo em 30 metros quadrados 30 metros quadrados E não é qualquer coisa não, gente Hoje eu mostro pra vocês o pequeno apartamento do Antônio Eu adoro essa história de apertar uma campainha e descobrir um universo novo Olha que legal Antônio! Ai, que legal Fica à vontade, tudo bem? Oi, que legal Tô na sua casa Pode entrar É um pequeníssimo apartamento? Pequeníssimo, mas que tem tudo dentro Que coisa mais fofa! Que legal, primeiro impacto Eu adoro olhar a primeira impressão, é muito legal, né? Primeira pergunta Sim Você que decorou tudo? Sim Você vai mostrar tudo pra gente? Vamos mostrar tudo Quantos metros quadrados tem? Como que cabe tudo em 30 metros quadrados 30 metros quadrados E não é pouca coisa não, gente Porque olha como ele é dos nossos Antônio, que apartamentinho mais fofo, cara Olha essa estantezinha, que coisa linda Uau! Olha essa parede! Não acredito! Que coisa linda! Uau! E muita coisa que eu peguei dos seus vídeos Não, fala de novo Muita coisa que eu aprendi dos seus vídeos É mesmo? Sim, vou mostrando aí Vou falando dos vídeos que eu fui roubando De onde que é esse sufaque? Eu sou de Maceió, Alagoas Que coisa linda! Que legal! Acho que a primeira pessoa de Maceió que eu gravo aqui Me conta tudo a começar dessa parede maravilhosa que você fez aqui Então, a parede foi a gente que fez mesmo Eu e o Daniel fizemos sozinhos Eu mandei a referência pra um pedreiro Ele me deixou no vácuo eternamente Acho que ele ficou com medo E a gente sempre amou esse chão de caquinho que tem na cidade de São Paulo Nas casas de São Paulo Só que aqui em casa, se a gente tivesse uma varanda, faria no chão Mas como a gente não tem, eu falei Bom, vamos verticalizar E aí a gente comprou o azulejo inteiro As placas de azulejo inteiro E a gente comprou também o próprio azulejo Que era feito os caquinhos Num cemitério de azulejo E aí a gente quebrou tudo E vem assentando na parede Com o piso sobre piso, né? Porque antes era esse revestimento que tá aqui Normal Gente, olha que ideia maravilhosa pra vocês fazerem Aí se não bastasse Essa coisa maravilhosa que ele fez Ele ainda me botou um espelho ali, ó Atrás do fogão Que parece que essa parede é gigante E olha que bacana Você colocou o espelho mesmo, total Sim, ele vai de cima a baixo Isso aqui eu peguei lá do Paulo Alves Do apartamento do Paulo Alves Ou seja, gente, da série Pequenos apartamentos já dando fruto em outros apartamentos Sim, então O armário, na verdade, foi uma ideia que eu roubei da Zizi Eu trabalho com a Zizi Cardeirari Do Estúdio A Veloz, do Projeto Sertões E a cozinha dela é toda de compensado naval Sim E eu achei lindo Você vê os níveis da madeira, né? Essa cola que tem aqui no meio Você enxerga dentro do móvel, né? Olha aqui, gente Isso fica pra fora Parece que tá se enxergando a alma do móvel, né? Então a primeira ideia é já repetir no episódio 1 da série Pequenos Apartamentos Um super espelho aqui atrás Filtro, que é uma coisa muito linda Olha os objetos dele Gente, eu vou sair correndo, tá? Olha isso Que coisa linda Esse aí é da Paula Mosca Muito bonito Ela faz essas cerâmicas Socorro Olha isso, cara Quanta coisa linda Então, como a cozinha é aberta A gente tenta tomar esse cuidado de que tudo que vai aparecer Seja bonito Bonito, né? A novidade é essa Bonito Além de ter esse tapetinho que tem toda uma conversa com aquele pantomho, né? Com esse tom aqui Olha que bacana que eles fizeram Tenho certeza que aqui embaixo tem uma pedra, né? Então ele tem a pedra Então pra poder esconder a pedra ele colocou E isso você também viu no apartamento da Ana Da Helena, né? Da Ana Aquela kitchenette, não é? É daquela que tem o filho Ah, da Helena Você viu também? Eu vi que ela colocou Ela só visou um chão, né? Nós estamos em um apartamento pequeno Inspirado na série apartamentos pequenos Cara, me dá uma olhada Isso é muito legal, cara Tá vendo? Que massa Dá pra aprender muito Dá pra aprender muito Então, ó Esse ele fez já baseado na Helena de Castro, ó Ele colocou a madeira em cima da pedra que tava aqui Arrasou A gente só fez o encaixe ali Pra ficar na parede Olha lá Faz isso na sua casa, gente Olha que moderno Ó, agora a área de serviço já junto Tem o quê? Plantas Que é super importante A minha mochila Já botei ela aqui no cantinho Mas olha como tudo é bonito Adorei isso daqui Esse é um verde? É um verde É um verde A gente tirou esse verde, na verdade, aqui do tapete Ó, é próximo dessa cor aqui Que legal Então a gente usou o tapete meio como paleta pra sala E olha o interessante que você fez um tapete sobreposto aqui também Muito interessante Esse tapete eu comprei ele meio que na... Quis comprar, assim Eu não pensei muito em como que ele ia ficar na sala Esse tapete eu descobri ele numa tecelagem É... No povoado de Salgado em Delmiro Gouveia Qual estado? Lá em Alagoas Alagoas É, na margem do Rio São Francisco São mulheres que elas fazem essa tecelagem manual E o legal desse tapete é que elas usam... Todo esse fio que você tá vendo É fio de descarte São fios que ficam muito curtos pra tecer Então elas vão construindo essa franja Ó E aí elas vão colocando dentro do tapete E aí cria esse efeito Que legal E aí eu vi isso daqui Me apaixonei Falei, não, preciso levar O negócio é o seguinte, gente A gente tá quase igual naqueles programas de interatividade Você quer que eu comece por ali? Volte tanto Se você quiser que eu comece por aqui Volte tanto Porque esse apartamento é pequeno Mas ele é gigante ao mesmo tempo Vamos começar por essa daqui, ó Pela parede? Lógico, pelo amor de Deus Volta aqui, ó Aqui, ó Eu quero ver o que que é isso Isso daqui eu comprei numa feira Que tem aqui em São Paulo Normalmente Que chama Salão do Artesanato Parece uma fenearte Mas é um pouco menor E aí tem os estandes de cada estado E aí a gente foi lá e viu essa peça A gente se apaixonou e trouxe pra cá Muito maravilhoso E aí ela ficou aqui do lado da peça Olha, ele também é daqueles que decora Tá vendo? É E aqui tem que ser com aquela fita, né? Porque não dá pra friar É, concreto, né? Ai, que amor isso aqui Isso aqui é garimpo, né? Isso aqui é Isso aqui é lá do bexiga É, maravilhoso Aqui também Aí também Aqui é pra eu não passar nada por essa porta que não deve passar Já segura tudo aqui fora Já segura tudo aqui fora Olha que linda Eu tenho uma parecida com essa Essa daqui foi eu que fiz Jura? Que legal Sim, eu fiz com meu pai, né? Ele fez a parte elétrica e eu fiz o macramê Que máximo E olha que bacana que tem uma cerâmica aqui, né? Sim, era um copinho aí A gente furou pra fazer o... Agora sim, a gente tá vendo aqui muito de arte popular brasileira Porque isso tem tudo a ver com o seu trabalho Conta pra gente o que você faz Sim, é um projeto onde a gente mapeia a arte popular e o artesanato do Brasil E reconfigura a decoração Então a gente tenta trazer essa linguagem do artesanal E do artesanato de raiz do Brasil Do Brasil profundo Pra casa contemporânea Criando produto e realocando o produto na casa Enfim, é isso É isso Então agora eu vou fazer o seguinte Eu vou mostrar pra vocês Mas infelizmente Eu não vou conseguir mostrar assim Falando cada um Porque senão a gente vai ficar com uma hora Mas olha que coisa Olha esse banquinho O banquinho é da etnia Ticuna Ticuna Olha isso aqui E esse verdinho com rosa ali O verdinho é um cachorrinho do Zé Crente Que é da Ilha do Ferro Da Ilha do Ferro Essa daqui é do Vale do Jequitinhonha Isso, é da Durvalina de Turmalina De Turmalina Olha que graça, gente Que demais isso daqui E esse daqui dentro das garrafas O da garrafa é o Seu Jasson Ah, o famoso Seu Jasson O famoso Seu Jasson Que faz umas cadeiras maravilhosas E as máscaras As máscaras são do Seu Gilberto Em Tatuamunha, Lagoas Que legal Eu tô feliz de estar aqui Tô tão legal isso E essa cobra deslumbrante que tá aqui Essa cobra é uma outra Que eu também comprei em uma feira E ela é um brinquedo, na verdade Aquelas cobras articuladas Você segura no rabo E ela vai se mexendo E aí a gente prendeu ela aqui Tá vendo, gente Como um brinquedo desses infantis Pode ser, sim, uma decoração E essa aqui, que maravilhosa Essa aqui é uma sereia do Ismael Que ele é filho do Antônio de Vedé Que também é outro grande mestre Olha outro aqui, gente Esse é da Nena, lá de Capela E ali é de Canudinho De Canudinho Esse cocar é Caiapó Da etnia Caiapó Mas eles que fizeram de Canudinho? Eles que fizeram Então, existe essa história De que houve um grande incêndio na aldeia E que eles ficaram sem matéria-prima Ou seja, as penas Pra produzir o artesanato deles Os cocares E eles tinham muito canudinho de descarte Na região Então eles começaram a produzir E eles mesmos usam hoje Muito mais saudável Muito mais ecológico, digamos assim Olha que máximo Agora, como lá é corredor Eu vou voltar aqui pra sala, tá gente? Até pra gente focar aqui na história Olha que máximo Que ele usou duas pedras Pra colocar os livros Pra poder... Gente, é tudo perfeito nessa casa Imagina Olha só a mesinha, tronco aqui A mesinha eu fiz O tronco eu comprei na Leroy Merlin Que eles vendem lá naquela parte de marcenaria Eles vendem esses... É pinos, na verdade E aí eu passei esses têner em cima Pra ficar mais escuro Nossa, com pinos ficou assim E os pezinhos eu comprei na internet Que máximo E esse sofá vira cama? Esse sofá vira cama Super importante Que é fundamental pro apartamento Num apartamento de 30 metros quadrados Olha aqui, gente Cada cantinho tem alguma coisa Olha os quadros Jota Borges Aquela foto ali é minha Sério? Que demais Olha que interessante, gente É uma quina E olha como virou uma quina galeria Né? Ai, essa colher aqui é muito legal Contar essa história Conta Isso daqui é obra do Alexandre Da Rousse Bravac Deixa eu tirar aqui pra gente ver E ele me contou que um dia ele chegou no ateliê dele E uma construtora tinha comprado Que deixou, né? O manchado ainda da porta Isso eu acho muito bonito Que legal Gente, assim Posso falar uma coisa pra vocês? É muito a cara do Life by Lu Essa casa, né? Fala a verdade E essa pessoa ainda duvidou Falou, ai, será que a minha casa tem a ver? Ah, sabe? Eu, hein? E esses banquinhos aqui? Os banquinhos, eles são do... Eles são de um artesão que fica na Barra de Santo Antônio Em Alagoas também Em Alagoas também Isso Ah, que legal Olha ali, parecido com o meu Eu tenho desse também Esse é do Cícero lá da Ilha do Ferro Do Cícero da Ilha do Ferro, né? Eu tenho também, gente As carrancas, sempre plantas, com certeza Agora, sabe uma coisa que eu achei interessante? É uma estantezinha pequena Tipo, você não teve essa necessidade de ocupar a parede inteira Sim Muito bacana É bom porque como a gente tem aqui essa parede muito cheia Esse respiro aqui é importante Isso aqui é legal Porque aqui atrás eu tenho uma luzinha Ai, que legal E aí pra luz não ficar batendo na gente aqui direto no sofá A gente pôs essas carranquinhas aqui Ai, ficou lindo Pode deixar aceso que tá bom Pode E olha esses dois, gente Também é da Ilha do Ferro Também é da Ilha do Ferro É do velho? Não, não Esse daqui é do Petrônio e esse é do Vavã Tudo lá da Ilha do Ferro? Tudo lá da Ilha do Ferro Tá super lindo isso Gente, eu preciso fazer essa viagem Me leva na próxima Vamos Pelo amor de Deus Vamos mais lá pra dentro? Vamos Ah, e tem uma coisa que eu tô achando super legal aqui também no apartamento dele É que ele não fez todo integrado Né? Sabe assim? Igual eu mostrei também já alguns Que tem o quarto, tem o banheiro, tem a sala, tem a cozinha Sim Então não é porque é apartamento pequeno que você tem sempre que juntar tudo Entendeu? O que a gente sentiu necessidade de juntar foi só a cozinha Aqui tinha uma parede Sim A gente tirou essa parede, tirou a porta e fez esse... Cresceu bastante, né? É... Mas agora uma pergunta Esse apartamento é seu ou alugado? É meu Ah, isso aí Ah, e dá, né? Ó, e aqui ele usou aquele efeito de cimento queimado Isso Tá vendo? Que é muito legal Olha o que tá escrito aqui, gente Uma coisa que a gente mais adora fazer Esse aqui é do Novos Para Nós Do Renan Ah, foi? É do Renan? É Inclusive a sua casa tem muito a ver com o discurso do Renan também, né? Muito, sim Então se você não viu ainda o vídeo do Renan, do Novos Para Nós, tem no meu canal, tá? Vou deixar o link lá no finalzinho e você vai ver ele lá, tá bom? Vamos lá O que mais que a gente tá vendo aqui? Essa tapeçaria Essa daqui foi eu que fiz É um tricô que eu fui fazendo com todos os fios que sobraram dos anos de faculdade Então eu fui remendando, deixando os nós pra fora É muita gente talentosa que a gente encontra nesse mundo Gente, o teto é meio rosa É rosa É rosa É rosa, a gente fez o teto rosa e aí colocou esse pendentezinho aqui rosa também E aí esse roda meio aqui do banheiro era uma outra pastilhinha que a gente pintou com tinta epóxi Então ficou esse verde com rosa, que é uma combinação que a gente... Essa ideia é ótima, porque às vezes tem uns negócinhos desses que você não gosta mais Exatamente Você pinta com tinta epóxi Posso dar um grito? Que coisa legal isso Esse é garimpo também Um garimpo É Que bonitinho E olha o espelho Agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa que os meus olhos já viram E eu já tô com vontade de gritar, de vontade de ter um Eu quero isso, pelo amor de Deus Mas pode falar, você tem Eu tenho? Você tem Aonde? Esse daí, lembra daquela palestra que a gente foi na Indus Parquês? Não acredito! Sim É sério? É Eu vou fazer isso! Isso daqui é uma mesinha É um banquinho que eles deram de brinde e aí eu só cortei a perninha aqui, colei aqui Atrás, tá com aquela fita da 3M, né? Aquela fita dupla face E vira um banquinho Eu tenho mesmo! Eu vou fazer isso em casa! Eu fico lindo! Cara, que legal! Tá vendo aqui, gente? É uma mesinha e ele só virou... Não! Não quero! Olha isso aqui, que lindo! Esse aqui também é tudo do Herói Você comprou um Herói, Melinda? É um móvel, na verdade, de área externa, né? Então ele é de madeira maciça, então não tem problema o vapor Ele é tudo aberto, então circula o ar E aí a gente pôs os caixotinhos aqui Então ele não foi feito pra banheiro e você inventou ele pra banheiro Isso aqui provavelmente era pra colocar uma toalha e você colocou um papel cheico Exato! Gente criativa! É a coisa mais legal que existe no Bondô! Vamos montar mais? Olha essa bonequinha! A bonequinha foi presente da Dona Morena, que é uma veterana lá da Ilha do Ferro Eu conheci ela quando estive lá e aí ela me deu esse presente Chegamos no quarto! Chegamos no quarto! Beleza! Olha que legal! Pintou pela metade! Sim! Me conta sobre essa pintura Então, a pintura, na verdade, foi unir o útil ao agradável, assim A gente tinha... A gente queria muito que o quarto tivesse alguma coisa Quando você vai decorando, a gente foi meio que priorizando a sala E deixando o quarto de lado Então, a gente queria que o quarto tivesse alguma coisa E como a cama é encostada na parede Às vezes você bate, suja Sim, é verdade Então, a gente quis pôr uma cor mais fechada mesmo Pra baixo Ou seja, uma coisa prática que virou decorativa Sim Muito legal Agora vocês aí devem... Eu que eu sei que essa hora vocês devem estar falando Oof, pelo amor de Deus, o que é isso? Olha essa... Isso aqui são ex-votos? Não! Aqui é da Cida ou da Neguinha? Esse é da Neguinha Ali é da Cida Aqui é da Dona Irineia Ai, meu Deus, tá vendo? Sabe o que me vem à cabeça nessa hora? Eu vou te falar bem a verdade Quando você está lá na feira e não traz Aí você chega em casa e fala assim Por que eu não trouxe aquela cabecinha maravilhosa? Eu já tinha... A gente já tinha começado a fazer essa coleção das cabeças Mas elas estavam espalhadas pela casa E aí eu falei, bom, vamos juntar Aí a gente juntou E aí calhou de ser na época da Feneart Sim Então eu falei, bom, agora vamos investir nessa coleção de cabeça Mas olha como é bacana Quando você tem alguma coisa que você junta Ela ganha uma outra categoria De uma exposição mesmo na história, né? Agora, olha essa coleçãozinha de bolsas da pessoa Olha a situação Olha isso aqui Cara, que coisa... Olha essa bolsa Cada uma é de um lugar diferente Da onde que são? Essa daqui foi do meu TCC, na verdade Você que fez? Eu que fiz Essa daqui é do Irineu do Mestre, de Pernambuco Essa daqui eu trouxe lá de Paraty Essa daqui foi uma peça piloto do Estúdio Avelos Nossa Que ela é isso aqui, na verdade E aí eu fiz essa tampa de cor Eu fiz a alça Nossa Essa aqui é do Museu A Casa Que máximo Agora sim, gente Olha o que eu estou vendo aqui O closet dele Que está com um tecido super leve Lá dentro, olha essa iluminação Por favor, abra isso pra nós Gente, ó É vida real Aí A gente entulha tudo aqui dentro A gente tinha um guarda-roupa Ele abre Acha que a gente não vai reagir Ele tem duas máquinas de costura Com um monte de loja Maravilhoso Olha isso Que demais Conta aí Isso aqui parece aquelas coisas de loja É, então É de loja A gente tinha um guarda-roupa normal Daqueles brancos Comuns Só que ele ocupava muito espaço Era uma caixa branca dentro do quarto E aí a gente pensou Bom, vamos então pôr a Arara Mas a Arara vai pegar poeira Vai sujar Enfim A Zizi Tem um guarda-roupa assim E aí eu vi lá na casa dela Falei Posso roubar essa ideia Com certeza Ela falou Fica à vontade Nossa Olha, se eu tivesse visto antes Eu faria um guarda-roupa assim Olha que interessante, gente É um tecido maravilhoso Que tecido é esse É um linho É um linho, gente A gente que fez a cortina E olha como fica bonito Quando tá fechado E ao mesmo tempo Não fica aquele bloco Adorei É, ele fica mais leve E essa cestinha pendurada aí Essa cestinha Também foi a gente que fez Olha ali Que bonitinha De couro Não, isso aqui na verdade É aquele material Que faz etiqueta de calça jeans Sabe? Que parece um papel Assim Gente, vocês são muito criativos Para tudo Você vai fazer isso na sua casa Se você não sabe o que fazer Você vai fazer agora É uma tirinha de couro Não é couro É o mesmo material Não, aqui é couro Esse aqui é a tira de couro Mas dá pra fazer com sintético Com corda Você compra a madeirinha lá Pega e faz tudo E virou o negócio Gente Também comprei na Leroy A madeirinha E aí a gente pôs as tiras Como a gente não precisa De muita coisa aqui A mão pra dormir É uma luminária Uma velinha Um potinho pra jogar alguma coisa E é isso Sua casa é genial É muito legal Obrigado Vou mostrar isso aqui de perto E ele ainda tem a sorte De na janela do quarto Até isso daqui É legal Porque mesmo que seja Primeiro andar Parece que eu tenho Uma vista pra um quintal aqui Parece E olha só Mesa gente Como ela ficou flutuando aqui Porque o tampo é de vidro Então ela não ocupa Tanto visualmente O espaço Você que fez também? Também A gente comprou os cavaletes Comprou essa prateleirinha Lá na Leroy E aí mandamos fazer o vidro Como é quarto Metade quarto Metade home office A gente não queria Que fosse aquele home office Pesado Com prateleira Com porta lápis Um monte de papel Aquela coisa Então a gente deixou Uma luminária Um computador Um livro Um caderninho Alguma coisa E é isso Se precisa de alguma coisa Tira Guarda A cama é baú Segredo De apartamentos pequenos Então joga tudo aí pra baixo É isso Outro segredo O tampo de vidro Que não rouba espaço Sim Tem várias coisas legais Tem várias coisas legais E aí Que demais Esse apartamento Quantas coisas legais A gente pode ficar aqui Uma semana Só olhando As coisas lindas Que tem aqui E que dão muita vida E que dão muita vida A casa Qual que é o seu Arroba Castrônio Ah porque ele é Antônio Castro Então ficou Castrônio Isso Castrônio Tirou o ar fora Tirou o ar fora Castrônio Parece maior Muito obrigado Por me receber Eu que agradeço Você é a cara D'Ola Imagina Que a minha casa seja Imagina É muita fofura Espero que vocês tenham gostado E eu vou deixar No descritivo Aqui do vídeo Algumas sugestões Que ele fez aqui Que você encontra lá na Leroy Posso? Pode Claro Vai ser muito legal Aí você olha E você pode aplicar lá Tá? Muito obrigado pela companhia Valeu Beijo Tchau Que legal Tchau